Seja muito bem-vindo a mais uma edição do Privilege. Seu programa semanal sobre mercado de luxo de hoje está cheio de atrações que eu tenho certeza que você vai gostar. Dá uma olhadinha no que preparamos para você. Você vai conferir uma conversa com a estilista e modelista Adriana Zanetti, que trabalha com as renomadas grifes Valentino e Alessandro Arquitetonic. Vamos falar sobre tratamentos estéticos que podem ser feitos antes do verão chegar. E você também vai conhecer os produtos da Prime Body, e tem ainda a dica de luxo e as notícias Privilege. Gostou? Então continue comigo porque seu mundo Privilege está no ar. Falta de disposição, alimentação incorreta e ansiedade são os fatores que podem prejudicar o desempenho na hora do treino. O privilégio foi conversar com o Milton Barcelos para saber a importância da suplementação e sobre a qualidade dos produtos da Prime Body. Confira! André, o verão está chegando e todo mundo quer chegar com o corpo e forma, né? É isso que seus alunos estão pedindo? É, na verdade, a maioria dos alunos chegam aqui nessa época do ano já com esse enfoque de me olhar para o verão, se preparar para perder a barriguinha, secar e definir. Fica bastante saradinho para o verão. Agora, suplementação hoje é uma coisa importante, né? A suplementação, na verdade, é fundamental para o resultado. Quanto melhor a suplementação e a alimentação, melhor são os resultados para que o aluno ou quem está fazendo a atividade física tenha um bom condicionamento e a resposta para isso. Agora, é importante tomar produtos de qualidade, né? Quanto melhor o produto, melhor vai ser o resultado. Até porque o Inmetro, hoje em dia, fez uma pesquisa referente a esses produtos considerando os que têm qualidade ruim, que têm a porcentagem referente ao rótulo muito menor do que a que está sendo oferecida. Agora, dependendo de cada tipo de treino, tem o suplemento ideal, né? Exatamente. Quanto melhor o treino, mais exigente vai ser o tipo de suplemento que você vai ser ingerido. Se você fizer um treino para força, você vai ter que tomar um suplemento condizente para a recuperação da fibra muscular que foi desgastada. Se você quiser fazer um treino para resistência, você vai ter que tomar um suplemento que exija do seu corpo um tempo maior de contração muscular e aí vai ser um outro tipo de suplemento. E é sempre indicado procurar o seu nutricionista para receitar o melhor tipo de suplemento e o melhor tipo de alimentação para que seus resultados sejam aparentes para que todos possam perceber. Milton, a Prime Body, que já é conhecida no Brasil todo, agora chega com força em Vitória, né? Com certeza, Gisela. A gente está agora com um produto no mercado e a Prime Body, que vem conquistando a cada dia mais qualidade com a nossa tecnologia, estamos trazendo para o Espírito Santo um produto de alta qualidade para aquelas pessoas que querem ter uma suplementação adequada e que não vão ter restrições em questões de desconfiança dos produtos que a gente produz. Eu sei que você preza muito pela qualidade dos seus produtos, né? Exatamente. A gente investe bastante em tecnologia. Nossa empresa, ela preza por uma qualidade altíssima para que possamos colocar no mercado produtos que vão atender as necessidades e expectativas dos nossos clientes. Agora eu sei que você tem um produto que faz muito sucesso, que é um whey próprio para as mulheres. Exatamente. Nós temos um produto que nós agregamos todos os minerais, vitaminas e o colágeno, que são as principais matérias que a mulher precisa para reposição e desenvolvimento muscular. Agora você também tem um shake, né? Que faz uma dieta de redução de peso, né? Exatamente. Nós temos esse produto também que tem feito muito sucesso pela quantidade de sabores que nós temos. Nós temos 12 sabores desse produto. Ele substitui refeições. Então acaba fazendo com que você, além de ter a saciedade, não quiser comer mais, você repõe todas as vitaminas e minerais que você precisa diariamente. Então você acaba emagrecendo por causa desse controle. Então esse shake é para você substituir alguma refeição, né? Exatamente. Não só a refeição da manhã, como também a da noite. E geralmente todos, tanto homens quanto mulheres, tem uma necessidade muito maior de comer por causa de ansiedade, preocupações do dia a dia. E aí elas querem comer mais à noite. Então elas tomam um shake à noite e aí não tem essa vontade de comer. Agora é muito importante, né Milton, depois de treinar, você tomar uma proteína, né? Exatamente. Além da proteína Ladies Prime que nós temos para as mulheres, nós também temos a outra linha que é usada pelos homens que começam em três tipos de produto. que é a Start Whey, a Prime Whey e a Isoprime. Esses três produtos têm concentrações diferentes de proteína que são de acordo com o tipo de treino que nosso cliente está treinando para poder conseguir alcançar o objetivo. Como nós temos a qualidade dessa proteína, então nossos produtos são fiéis à necessidade do que o nosso cliente está precisando. Agora você tem algum produto que te dá força para malhar depois daquele dia inteiro de trabalho? Sim, com certeza. Nós temos alguns produtos que além do efeito energizante, ele também tem aceleração do metabolismo. O que é isso? Você tem o processo de emagrecimento, a queima das calorias e das gorduras localizadas. Então você tem mais energia e você também pode ficar tranquilo que ali está fazendo o processo de emagrecimento automático. Milton, e quem quiser comprar os produtos da Prime Body, onde encontra? Pode estar acessando o www.primebody.com.br. Lá nós temos a nossa loja virtual com várias promoções, lançamento de produtos e outros acessórios também que você pode usar na academia. Estamos no Twitter, Facebook e é muito importante vocês seguirem o Twitter e o Facebook porque lá nós lançamos cupons, promoções e também algumas matérias que são interessantes para quem está aí malhando e querendo mais informação sobre o que usar, como usar e por que usar. E para quem comprar o produto na loja virtual, o que ele ganha? Bom, para quem está assistindo o programa hoje e acessar a nossa loja, curtir a nossa página do Facebook digite privilégio na opção cupom de desconto na nossa loja virtual que vocês estarão tendo 25% de desconto em qualquer produto da nossa loja. Olha, vale a pena, hein? Curta a página do Facebook da Prime Body e entre no site e participe dessa promoção. No próximo bloco vamos falar de tratamentos estéticos que podem ser feitos antes do verão chegar. Não saia daí, eu volto já.